Mil e Quasso Eram três e meia, alta madrugada e sua manhã esperava no portão Logo o pintor bate-boca, a manja gritando, tava quase louca E exigia em altos erros alguma explicação Eu fui da mamãe O barulho acordou toda a vizinhança, tinha gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em touro a pobre dozela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um verão extra, trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um verão extra, trabalhou com o patrão De repente surge em cena quem? Uma joaninha Tocando a sirene aquela defininha Perguntando o porquê da confusão Pãe e filha acabaram parando na delegacia Aquelas alturas ninguém mais dormia Lá fora se ouvia só a voz da multidão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Foi dar um serão extra trabalhou Ao corpo do padrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi dar um serão extra trabalhou Ao corpo do padrão Lá 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 Trabalhou o corpo do padrão Lá 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 Trabalhou o corpo do padrão Lá 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 lá